Mano, como assim você ainda não é inscrito no canal? Palhaçada isso aí, hein? Se inscreve aí, vai! Ah, e não deixa de dar o seu like, que é muito importante. Assim eu vou saber que você tá gostando do vídeo e é totalmente grátis. Agora sim, bora pro vídeo! Ai, ai... Será que algum dia eu vou ter uma sala dessa só? Se você se esforçar, vai ter com certeza. Chefa! Desculpa, eu não queria ser abusada e sentar na sua cadeira. Ah, não se preocupe. Não tá brava comigo não, né? Claro que não, eu acho importante que você tenha essa vontade de crescer. Sim, eu tenho uns objetivos que eu quero muito alcançar. Fico muito feliz por isso. Ateliê Jessica Jones, bom dia! Bom dia, eu gostaria de falar com a Miss Jones, por favor. Esse é o Brad, de Nova Iorque. É... Hum... É... 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 Meu Deus. Ai... Não... Chefa, 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 socorro! O que foi? Desespero é esse? Ai, graças a Deus você chegou. Um gringo ligou aqui e eu não entendi nada. Eu só entendi o seu nome. Deve ser pra você. Toma. Pode transferir pra mim, mas daquele jeito que eu te ensinei. Ai, tá. Hold on. Please. Obrigada. Hey, Brad. Ai... Quando eu me informar, eu quero ser igual a ela. Lorena, meu amor. Oi, chefa. Serve um café pra equipe, meu bem. É que eles precisam de energia, né? Pra terminar o vestido a tempo. Claro. Obrigada. Obrigada, Brad. Tchau, tchau. Trouxe um especial pra você, chefa. Obrigada, Lorena. Você me lembra muito eu, há um tempo atrás. Sério, chefa? Por quê? Eu trabalhava em uma padaria pra me ajudar na faculdade de moda. Ai, chefa, eu me inspiro muito em você, sabe? Nossa, sim, me sinto exonjeada. Hum, é o chefe. Ai, meu Deus. O que será que aconteceu? Ele nunca parece muito menos grito. É o que vamos descobrir. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Não se preocupa, senhor. E então? Ele não vai poder entregar o vestido. O vestido de noivado da princesa? Esse mesmo. E agora? E agora que eu vou ter que ir no lugar dele, né? Porque eu sou a única da equipe que sabe falar inglês fluente. Sei. E por que eu não te achei muito empolgada com isso? Porque eu já tive um lance com o príncipe. Até eu ouvi alguns boatos. Pois é. Ai, o chefe pediu pra mim ficar cruzando muito com ele, sabe? Mesmo sabendo que provavelmente ele não deve lembrar nem quem soube. Eita! Então, deve me sentir ofendida. Mas, chefe, desculpa falar. Mas, tipo, você tem que deixar de lado a sua vida pessoal e ser profissional. Mas você tem razão, né? É uma tremenda de mobilidade. Com certeza. Ah, esqueci de falar. O chefe deixou levar a minha ajudante, sabe? Que eu vou levar a minha estagiária. Ah, é... Desculpa, chefe. Obrigada. Chefe Oi O que aconteceu entre você e o tal príncipe? Nada demais Ele teve em cima de mim Mas eu não tava pronta pra um relacionamento sério ainda Ah, é? Oxi, ouvi dizer Aquele cachorro sem vergonha Nossa, que situação Agora você vai ter que entregar um vestido de noivado Pra namorada do seu ex Já vi que vai ser uma longa viagem Ai, que sonho isso Não achei tanto assim Para de tossar as coisas Pensar que podia ser você no lugar dela Se você não parar com esses comentários Eu vou te mandar de volta Ai, tá Ai, ficaria linda A vida chegou, let's go Ai, caiu Ei, chefa Me ajuda aqui O que foi? Ela não fala uma palavra com a gente Que mal educada Eu acho É que ela sabe da minha história com o príncipe E tá me ignorando Será? Sorry Onde você vai? Preciso tomar um ar Mas eu não sei falar inglês Ela não vai se importar se você ficar quieta e não falar nada Puxei assim do tempo todo com ela Ela nem me respondeu Faz sentido Ai, que coisa Tá tudo bem? Deixa eu te ajudar Sim, tá tudo bem Algum problema? Não, nenhum Meu nome é Pedro Pedro? Posso saber o seu? Você realmente não se lembra de mim? Ah Você deve estar me confundindo com o meu irmão gêmeo Você tem irmão gêmeo? Sim E agora? Você pode me dizer quem é? Sou apenas a garota que vem entregar o vestido da noiva Ah, sim Então eu te vejo no noivado? Não, eu vim aqui só a trabalho Não fui convidada pra festa Pois agora é minha convidada Mas o que que tá acontecendo aqui? Chefa Ah, você não vai acreditar Acho que não mesmo A princesa é brasileira e não fala uma palavra sequer em inglês Por isso que ela ficou calada o tempo todo What? Ela fica muda porque tem medo de falar uma palavra errada, entendeu? Mas como assim? Gente, eu não tô entendendo nada É que... Quando você saiu, eu fiquei meio nervosa e espetei ela com a agulha Seguida garota Princesa deve ser muito difícil pra você ficar o tempo todo com a agulha Ela disse que não consegue aprender o inglês Daí ela ficou tanto tempo mudo que agora ela prefere ficar assim Mas você não pode desistir dos seus sonhos Eu não desisti por causa dos meus pais Eu estudei, me formei e agora tem esse trabalho E hoje tô aqui Ai, não sei o que que eu vim fazer aqui Mas se a gente não viesse, a princesa ia ficar chateada Atenção, pessoal Eu quero fazer um discurso Quer dizer, na verdade Eu quero pedir pra minha mais nova, melhor amiga Lê ele pra mim Eu? Vai lá, vai Ela vai ficar chateada Tá Coloca a legenda em inglês, tá gente? Please, legend em inglês Boa noite Agradeço a todos pela presença em um dia tão importante da minha vida É, hoje é um dia que abraço minha verdadeira paixão Hum, garotinha Graças a minha amiga descobri que quero ser funkeira E não me casar Ser princesa é uma chatice Adeus, príncipe DJ, coloca o funk aí Ai, chefe, eu fiquei envergonhada naquilo Ai, quer saber? O príncipe nem se deu trabalho de chega na hora A princesa nem vai ficar... A ex-futura princesa, você quer dizer, né? Isso mesmo Acho que ela escolheu o que é o melhor pra ela Só ainda recalque não, né? Lógico que não Hum, hum Tá aberta a nossa quinquagésima festa do pijama, amores E aí Bem, pra subir ou vocês não estão muito animadas? Ai, amiga, pra ser bem sincera Eu já tô meio enjoada dessas festas do pijama É que assim, nas primeiras 499 vezes foi bem legal Mas agora... A gente tá meio tediante, tá ligado? Tediante? Como assim? Olha só Eu fiz uma programação que a gente vai se divertir muito Escuta o que eu tô te falando Agora a gente vai ficar 45 minutos dançando K-pop E depois... Uma hora pro banho Seguido de skincare Depois a trilogia crepúsculo ou as branquelas pra finalizar Tem uma guerra de travesseiro Você dorme nos primeiros 10 minutos de TV Eu tenho culpa se eu tenho sono? É que você sempre começa a festa de pijama muito cedo É verdade, amiga Ó, agora são 5 da tarde e a gente já tá de pijama Pra gente aproveitar melhor o dia É que as festas do pijama geralmente acontecem à noite, né? É, e aí chega 10 horas e já tá com sono, né? Hum, tá, tá E vocês querem fazer o quê? Vocês querem ir embora? Não, amiga É que a gente quer fazer alguma coisa diferente, entendeu? Toda vez a mesma coisa Já tá achando Tipo o quê? A gente podia entrar naquele aplicativo, sabe? A gente vai escolher de estranha Tá doida? Isso a gente acha psicopata Vamos jogar então, amiga Não gosto Mas você nunca jogou? Não, é porque eu realmente não gosto E eu tenho um certo preconceito E se a gente fosse pra uma festa? Que festa, doida? A Pamela tá comemorando o aniversário dela Não gosta, Pamela? E a minha mãe pediu pra eu tomar conta da casa Não disse? E o que que é agora? Ai, amiga É que você nunca quer fazer alguma coisa diferente Não mesmo E dessa vez Eu também não vou obrigar ninguém a fazer nada E se vocês querem acabar com a nossa tradição de festa do pijama Eu não ligo Eu não ligo Não vou falar com elas Tem que procurar alguma coisa pra comer Não tem nada pra comer aqui Vou pedir alguma coisa Quanto tempo mais ou menos? Hum... Tá bom, obrigada Ai amiga, ela não vai mudar de ideia não É, acho que já deu né Vamos lá falar com ela? Vamos Ai, até que enfim chegou Ué, mas ela não tá aqui Nossa, será que ela ficou tão chateada assim? Primeiramente a gente procurar né Amiga, tá tudo bem? Tá, só fui buscar pizza Eba, eu tô morrendo de fome Eu não pedi pra vocês Oxi Como assim? Vocês me abandonaram Você que abandonou a gente lá no quarto Gente, eu não sei se foi impressão minha Mas eu acho que eu vi alguém ali atrás Sério? Ai, quando eu tava sozinha lá na sala Eu também senti que tava sendo observada Eu acho que é melhor a gente ir lá dentro Pra conversar Vamos? Dá a chave Não tá com você? Ô gente, comigo não tá não Como pode estar a porta fechada se não tem ninguém lá dentro? Ai, eu não sei não Eu não lembro de ter fechado Ai meu Deus Me empresta seu celular Vixi Eu deixei lá dentro Vixi E o meu também Você não tem o seu? Não né Se eu tivesse com o meu eu não estaria pedindo Nossa Ignorante Mas gente, como que nenhuma de vocês trouxe o celular? Ah, desculpa se a gente saiu preocupada com você Não pensamos em pegar o celular Ai Que foi? Sem pânico Mas eu vi um vulto ali, ó Gente, tem uma cachorrinha aqui no carro Ela vai ficar sem ar E o que a gente faz? Você sabe de quem é, amiga? Como eu vou saber? Ah, é Eu esqueci que você não sai de casa pra socializar com os meus meus pais Ai, o que que isso tem a ver, garoto? Gente, já deu, né? Tem um cachorro ali dentro Vamos, antes que ele sufoca Tive uma ideia O que que você vai fazer com isso? Eu vou quebrar o vidro Você tá louca? Ai, eu só quero salvar o cachorrinho Espera, espera Ué Não tem alarme? Não, se a porta estiver aberta Ai que der E agora? O que que a gente faz com esse cachorro? Eu acho que é melhor a gente ir na polícia De pijama? É, ué E a gente aproveita e fala que a gente tava sendo perseguida Se a gente tivesse feito a nossa festa do pijama igual sempre Nada disso teria acontecido É melhor a gente voltar pra sua casa, Mayumi Eu não E se o Puto estiver lá ainda? É melhor a gente ir pra sua casa Que daí de lá a gente já liga pra minha mãe Ei menina, vocês tão indo na festa da Pamela? Não, né? É, estranhei mesmo a roupa de vocês Então, ó, foi assim A gente tava lá na minha casa Ah, então vamos lá comigo na festa da Pamela? Daí a gente pega umas ferramentas e vai abrir sua casa De jeito nenhum que eu vou numa festa assim de pijama Ai, tá vendo? Você nunca quer fazer nada Nossa, meu, que coisa chata Aff, tá bom Não tem ninguém aqui Ué, somos os primeiros Bora dançar, gente, se divertir Meninas, me desculpem por ser tão teimosa De boa, amiga A gente também não foi boas amigas hoje É, mas se a gente tivesse escutado você Nada disso tinha acontecido Amigos de verdade Falam que é preciso ouvir E mesmo que se magoem E acabem entendendo Que fazer tudo sempre igual É... É chato pra cá Ué, Laísa Eu ia falar caramba É chato pra vocês Nossa, amizade é o que importa Gente, eu peguei as ferramentas com o pai da Pamela Ele é chaveiro? Não, ele é bandido mesmo Ele foi preso? Sinto muito Mentira Não, ele fugiu pra Bahamas Você tá falando verdade ou mentira? É brincadeira, gente Vamos tomar alguma coisa? Tipo o quê? Um refri, o que pensou que fosse? Nada Ele já tá passando do horário da Mayuri dormir Aí quando ela tá com sol, ela fica meio der, sabe? Não, menina Sem problemas Desde que o Victor consiga abrir a porta de casa Eu tô de boa Precisa a gente chamar a policia Relaxa Eu sempre ligar o alarme Mas, ô gente E o Vulto? Que Vulto? Não falamos nada porque a gente tava com medo De que você ficasse assustada e não quisesse vir ajudar a gente Eu com medo? Eu, hein? Ai, meu Deus Que que foi? Mãe? Oi, filha O que que você tá fazendo aqui? Você não ia voltar só na segunda? E por que que você tá usando esse capuz? Ai, nossa, quanta pergunta Nossa, tia Você assustou a gente Ai, gente Calma Olha só Fui eu que tranquei a porta Vocês tem que sair, meninas Viver o mundo lá fora A vida real Mãe, a gente podia ser sequestrada, sabia? Que doido que ia fazer isso, menina Tia Fá é doidinha Ai, eu vou dormir que já tá na minha hora, tá, gente? Hummm Sua mãe é da hora É Meninas, que dá a gente terminar a nossa festa do pijama como sempre fizemos? Vendo filme? Dormindo Mas se quiserem ver o sol nascer, eu tô aí Eu topo Ih... Tá estranho Fica 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 Né Fica how do... Ouvir Ouvir Não ovo Ouvir Ouvir A flor Ouvir 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 Com ouvir O que você tá fazendo? Praticando, ué! Mas são seis e dez da manhã. Mas você acorda essa hora todo dia. Achei que não ia te incomodar. Hoje é sábado. E o que que tem? Eu poderia ter dormido até mais tarde. Ai, desculpa, eu nem pensei nisso. Mas agora eu já parei, tá? Pode voltar a dormir. Agora eu já acordei, né? E você sabe que eu odeio ser acordado assim. Continua. Tchau, tchau. Ai, que susto. Não sabe bater na porta, não? Ai, desculpa, eu não sabia que você tava aí. Mas também, por que você não trancou a porta? Ai, eu não sabia que você tava aí. Ah, pelo amor. Ignorante. Gente, sério, eu odeio isso. Tipo assim, se a porta tá encostada e você não tá sozinho em casa, é óbvio que tem alguém aí. Vocês não acham? Sei lá, eu odeio isso. Licença aí, né? Também quero. Tô cheia de fome. Delícia. Cheio da cabelo. Losa, né? Não vou. Quer ir na feira de ciências comigo? Quando? Hoje o é. Pra ser mais exata, agora. De quem é essa feira? Ah, é do Marcos. Marcos? Que Marcos? Nossa, menina. É o meu amigo. Você não lembra, não? Marcos. Peraí, eu tenho que pensar. Ah, Marcos é aquele teu amigo do maternal? Esse mesmo, menina? Não lembro dele, não. Ai, mas e aí? Você vai ou não? Onde? Na feira de ciências. Ah, é? Do Marcos? Isso. Vou ou não? Ah, então eu tô indo. Não antes de lavar a louça, que você sujou, né? Ah, não dá. Isso mesmo, siga logo. Ah, depois seca, né? Você não quer mesmo ir? Não. E mesmo se eu quisesse, eu ainda tô de pijama. E até eu me arrumar, atrasaria muito você. Bye. Bye, bye. Eu odeio quando não me agradece por uma gentileza que eu acabei de fazer. Eu não acredito que ela lavou só os talheres dela. Gente do céu, eu odeio tirar a comida do ralo. Eu não entendo por que as pessoas não tiram a comida do prato. É tão simples. Mas eu também não sei por que me dá náusea se é a comida que eu acabei de comer. Se bem que essa louça já tá aqui desde ontem. A louça é sua. Mas eu lavei ontem. É, porque ontem eu também fiz a janta. E o combinado é uma cozinha e outra lava-louça. Então, sem comentários, né? Ai, que sensação horrível. Quem será que derrubou a água no chão e não limpou, né? Ai, eu odeio isso. Ai, ai. Enfim, vou ver o novo episódio da minha série. O que é? Eu quero. Eu odeio isso. Quando você oferece o seu último pedaço por educação e a pessoa aceita. Muita falta de noção, né, gente? É o último pedaço. É a parte melhor. Odeio. É o último pedaço. A gente divide. Tá, então morde. Ai, meu dedo. Você ficar irridicando. Não era pra você ter aceitado. Por que você ofereceu? Só por educação. Se não queria me dar, era só não ter oferecido. Não devia ter oferecido mesmo. Viu o que dá ser educada, gente? Não sobrou quase nada pra mim. Eu odeio isso. Bia, menina, você perdeu o episódio de hoje da série. Sério? A Mari, menina, saiu correndo quando o cachorro foi atropelado. E ele tava lá, com a perna quebrada. Pode falar, eu tô ouvindo. Ela pegou ele no colo. Tudo bem, eu espero você terminar aí. Ah, pode falar. Sou só eu que odeio ser ignorada ou vocês também odeiam isso? Pronto, pode falar. Nada, não, eu já esqueci o assunto. Você tava falando do episódio novo da série. Ah, é? Já contei tudo o que aconteceu. Ai, para. Fala, vai. Eu tô aqui te ouvindo. Não. Por favor, fala. Ó, deixei o celular aqui. Não. Ai, peraí. Desliguei. Satisfeita? Ai, amiga, fala logo. Você não vai acreditar no que eu sonhei hoje. Um sonho muito bom, eu imagino. Bem doido, menina. Eu tava numa praia, mas ao mesmo tempo eu tava numa floresta. Tinha um leão. Só que esse leão, ele era meio escritinho, sabe? Porque ele era rosa. E ele tinha uma unha roxa. Bem grandona, se for sofiada. Moldo de medo. Daí, né, eu tava lá, desesperada, correndo, menina do leão. Quando eu olho pra trás, era um dragão. Mas era um dragão de chuquinha. Daí eu fui pesquisar na internet. Tururu. Ignorada de novo. Eu odeio isso. Acho que eles têm razão. Olha pra mim. Eu não tenho chance. Se ao menos eu tivesse... Ninguém gosta de mim. Eu não tenho amigos. Eu não faço nada direito. É, eu sei que tá na hora. Espelho, espelho meu. Existe alguém pior do que eu? É, foi o que eu pensei. Nem você vai falar comigo. Olá, seja bem-vinda. Que cabelo bonito que você tem. Ai, doutora, pode parar, tá? Olha isso aqui, é horrível. Eu não acho. A cor é linda. Desde que eu cortei ele tá assim. Ele não cresce mais. Que isso? Tá lindo. Depois você me fala o que você faz com ele. Sério. Não serve nem de vassoura. Vamos tentar? Então, oi. O que te traz aqui? Bom, é que... Pode falar. Eu preciso saber o que tem de errado comigo. Em que sentido? Tá tudo errado. No trabalho, no caso, no espelho, com meu namorado. Eu preciso de alguma ajuda, um remédio, uma magia, sei lá. Calma, relaxa. Respira fundo, ó. Acho que é melhor você sentar num lugar mais confortável. Tá bom. Essa é a parte que você usa hipnose? Ainda não. Vamos lá. Começa do começo. Então, doutora. Desculpa! Em medo do meu chefe. Precisamos de ideias para esse novo e grandioso projeto. Ah, e agora? Será que eu mando? Não, acho que eu não vou cantar. Acho que eu vou mandar aqui. Vamos lá. E que tipo de música você gosta? Ah, sei lá. K-pop, funk... Funk? Ai, eu nem sei por que eu disse isso. Eu gosto. Ai, eu tava brincando. Eu amo funk. Adoro. Feliz dia dos namorados. Uma viagem para Fernandes e Noronha? Você gostou? Você sabe que eu queria ir para Las Vegas, né? E o meu? Ah, peraí. Vale um beijo. Obrigada. É, eu sou muito engraçado, eu sei. Mas, ó, não vai gastar à toa, hein? O quê? O vale beijo, ué. Mas que cara que é essa? É que eu achei que você ia gostar do seu presente. Ah, vai fazer drama agora? Ó, se for pra brigar, é melhor você ir sozinha. Sozinha? Não, não, deixa pra lá. Esquece. E... Você se deixa machucar. Então a culpa é minha agora. É, e em partes, sim. O que as pessoas falam ou deixam de dizer tem muito mais a ver com elas mesmas. Não entendi. Quando você começar a prestar mais atenção você mesma vai entender. Eu já tentei usar essa tática de me olhar no espelho e falar você é linda, maravilhosa, não tem que se preocupar. Mas não funciona nada, não. Por isso que eu tô aqui e eu quero um remédio. Mas você só precisa trabalhar a sua autoestima. Não acredito em milagres, só na ciência. Ok, vamos tentar então. E aqui está. Toma um por dia. Indicação de uso. Para pessoas que não conseguem confiar na sua própria opinião. Ai, eu nem sei por que eu disse isso. Para pessoas que têm medo de se arriscar por medo de falhar. Não, vamos lá. Que são gentis demais, até mesmo nas horas desnecessárias. Vale um beijo. Obrigada. E pede desculpa por tudo, até mesmo quando a culpa não é dela. Desculpa! Quanto tempo será que demora para fazer efeito? Continua estranha com cara de fracassada. Está fazendo bullying? Mas o que é isso? Isso é a cara da sua autoestima. Inútil, ridículo. Oxe! Não está muito boa, né? Melhor fazer os exercícios que a doutora mandou. Primeiro, fazer uma lista com cinco qualidades ou conquistas que você fez. Ah, mas isso é igual a técnica do espelho. Não funciona. Faz logo. Mas eu não tenho ideia do que colocar. Lembre-se, apenas coisas que você já fez. Não o que você quer fazer daqui a um tempo. Ai, estou ficando ansiosa. Deve ser efeito colateral do remédio. Isso mesmo. Agora vai logo que eu estou perdendo a paciência. Ok, ok. Eu gosto de crianças e eu acho que elas gostam de mim. Como assim? Sempre que eu vejo uma, eu quero pegar no colo e abraçar. E elas vêm. Isso quer dizer que você é carinhosa. Muito bom. Escreve aí na lista. Pronto. Pronto. Já deu, não é? Cinco, pelo menos. Pronto. E agora? Agora, no segundo papelzinho, você escreve tudo de negativo que você pensou enquanto pensava nas cinco qualidades. Não vai caber aqui, não. Ai, não vai caber aqui, não. Deixa pra lá. No último papelzinho, você vai escolher uma qualidade e escrever uma frase explicando o porquê isso é tão importante pra você. Fácil isso. Não é? Não é? Sim. E não é que deu uma melhorada? Jamais pensei que esse exercício ia melhorar alguma coisa, né, doutora? Doutora? Ué, será que eu tô ficando louca? Ela não tava aqui agora mesmo? Deve ser efeito da pílula. Ai, moça, me desculpa, mas você tem que olhar por onde anda. Ai, agora seja o que Deus quiser. Sério? Não acredito que gosta de desenho. Sim, eu gosto de desenho. Que estranho. É, né, cada um tem seu gosto. Eu também amo desenhos. Sério? Amor, você disse que você só ia assistir um jogo, já tá no terceiro. Que dá a gente assistir um desenho? Eu não gosto de desenho, mas se você quiser assistir sozinha. Tá bom, a TV é minha mesmo. Hidratação fria. O quê? Meu cabelo. Eu faço hidratação fria. Eu posso ensinar se você quiser. Claro. E agora, doutora? O que eu preciso fazer? Bom, a partir de hoje, você vai começar o seu dia com tarefas pequenas. Tipo o quê? Tipo, ligar para o seu gerente para resolver aquele assunto que te tira a paciência há meses. Arrumar umas gavetas, o seu guarda-roupa, arrumar a sua cama assim que você levanta. E o que isso tem a ver? A pílula da autoestima está me ajudando muito. Aquela pílula não é verdadeira. Ela não serve para nada. Então, a partir de hoje, sempre que você resolver um problema pequeno, você vai se sentir muito mais confiante e forte para resolver problemas maiores. Isso faz sentido. E lembre-se, um nível de cada vez, sem pular e tapa. E se eu perder hoje, amanhã eu jogo de novo. Seja o que Deus quiser. Só um minutinho, tá? Tá. Tá. E então? Você queria falar comigo? Sim, chefe. Pode falar. Então, é... Mas assim, você fala rápido porque eu tenho uma reunião já, já. Ah, não, tudo bem. Não era nada importante. Não entendi nada. Será que eu nunca vou conseguir? Oi, amiga. Ih, que desânimo é esse? Ai, é que... Nem precisa falar. Deixa eu adivinhar. Você não conseguiu falar com a sua chefe. Até consegui. Jura? E conseguiu o seu aumento? Não. Como assim? Eu não acredito. Você nunca falta no trabalho. Você sempre dá de tudo em si. Você sempre ajuda quando eles precisam. O que ela falou sobre isso? Na verdade, a gente não chegou nesses detalhes. Ué, não entendi. Você disse que falou com ela? Disse. Até consegui. Mas você não me deixou terminar? Não falou, então, nada. Que você carrega aquela empresa nas suas costas? Então. Eu fui na sala dela e quando eu cheguei lá, ela tava no telefone. Daí, né, ela falou pra eu esperar. Daí, quando ela desligou, ela disse pra eu falar rápido porque ela tinha uma reunião. E? E aí que eu perdi a coragem de falar e saí da sala. Ah, tia amiga, não acredito. Você precisa ser mais autoconfiante, sabia? Eu sei. Mas na hora de falar, eu travo. Nossa, não acredito. Já tá muito tarde. Eu preciso dormir. Porque amanhã cedinho eu vou experimentar meu vestido. É isso. Tchau, amiga. Beijo. Ai, eu preciso descansar. E muito ainda. Ai, o que é isso? Até que enfim parou essa barulheira. Já é meia-noite? Nossa, e meu sono foi embora. Agora quem vai ficar sem sono é você. Ai, ai, acho que já deu, né? Já é tarde, já. Boa noite. Eu sou o João, eu sou o meu vizinho. Boa, amigo. Boa noite. Ai, desculpa É que eu não tava achando açúcar Eu não consumo açúcar, eu sou diabético Ai, desculpa O que você tinha pedido mesmo? Nada Sério? Eu juro que eu vi você pedindo alguma coisa Não, não, não É que eu tava tocando bateria Daí eu vi que tava tarde E eu queria saber se te atrapalha Não, que isso Não incomoda nada, não Não, não, não É que você ficou cutucando a parede Nossa, desculpa Eu que tava te incomodando, né? É que eu tava treinando O que você faz? Eu faço ginástica olímpica Que legal, mas na parede? É que aqui tem muito pouco espaço Nem hoje eu só tava treinando a parada de mão Deixa eu ver O que? Você fazendo parada de mão Ah, não Agora eu já parei Já tá tarde Mas eu acho muito legal Outro dia Ah, não Faz só uma vezinha Por favor Ai, tá Segura aqui Tensa, abre um espaço Viu? Peça pra plantar bananeira Qualquer um faz Você se machucou? Não, eu tô acostumada Que bom Assim eu fico mais tranquila Como eu sei que você pratica essa hora Assim eu posso tocar Sem te atrapalhar É... Bom, deixa eu ir tocar mais um pouco Boa noite, vizinha Boa noite Já vi que vai ser uma longa noite Olá Quem é você? Eu sou safada madrinha O que foi? Nada não Enfim, eu vim te ajudar Ah, é? Como? Ah, fala o que você pensa Hum, isso seria ótimo Não é? Ó, toma aqui Um batom Um batom não O batom Esse é o batom da verdade Ele vai te ajudar a falar Que você tem medo De magoar as pessoas Eu sempre me dou mal com isso Pois é E tá na hora disso acabar Use ele com cuidado, viu? Por quê? Ele dura 24 horas E qual o problema disso? É que a partir do momento Que você passar o batom Você só vai falar verdades Quer dizer Você só vai falar o que você sente Não era um sonho? Bom dia, vizinha Tá indo trabalhar? Bom dia Sim, tô indo trabalhar Quando na verdade Eu queria estar assistindo Filme romântico Com você na Netflix É que faz tanto tempo Que eu assisto sozinha Que seria bom Ter uma companhia Hum, gostei A gente pode combinar Claro Tomara que caia a temperatura Pra gente ficar juntinhos Embaixo da coberta Você tá livre hoje? Todo dia Ai, deixa um Tchau Essa menina tem atitude Então, chefa É por isso que eu mereço Esse aumento de salário Mas é claro Eu sei que você vai falar Quê? Você disse sim? É justo Isso foi muito fácil Ei, Mayumi Esqueci de perguntar Você pode vir trabalhar domingo? Até eu posso Mas eu acho que eu não quero O quê? Ai, chefa Não foi isso que eu quis dizer É que eu tenho um compromisso Mas você não pode desmarcar Eu preciso de você Como sempre, né? Porque a única coisa que você faz É ficar sentada nessa cadeira Mexendo no TikTok Enquanto eu trabalho Tá zoando com a minha cara? Bem que eu queria Você tá demitida Ainda bem, né? Eu não vou ter que ficar olhando Pra essa sua cara Mas eu não vou ter De outro emprego Tomara que você me aceite de volta Tcharam Ai, que susto Que isso, louca? Tá parecendo um botijão de gás Nossa, amiga Botijão de gás Tem a cópia da chave Esqueceu? Por favor, Elô Não me faça perguntas hoje O que você achou do meu vestido? Ridículo Muito feio, amiga Você já se olhou no espelho? Eu sei que não é o seu estilo Mas você tinha que respeitar o meu, né? Ai, amiga Desculpa É culpa desse batom O quê? Vou explicar, amiga A história é longa, hein? Se prepara Eu tive um sonho Meio louco, assim Que era uma fada E daí Esse batom Ele era mágico, sabe? Ele fazia a gente falar Tudo o que passa Pela nossa cabeça Daí Eu acordei E o batom tava do meu lado Então eu falei O que custa, né? Passei Eu até flertei com o vizinho, amiga Então eu cheguei lá no trabalho Falei com a minha chefe Deu tudo certo Eu até recebi o aumento Só que daí eu fui retocar E falei verdade até demais Oxe, sinceridade não faz mal É uma coisa boa Sim Mas, amiga A gente tem que saber a hora E que palavra usar Pra não magoar ninguém Não entendi Tem que tomar cuidado Com o que E como a gente diz Tira o batom então Não dá Ele dura 24 horas Oi vizinha Oi Pronta pra nossa noite Pensando bem Eu acho melhor ficar sozinha Do que mal acompanhada O que? Você toca mal Por isso que eu fiquei aquele dia Batendo com a vassoura na parede E você também é mal educado Sabia que tem gente Que trabalha cedinho E você fica lá Tocando com a sua bateria Sabe nem tocar Não quero me relacionar Com um desocupado Com licença Ai, amiga Perdi a minha única chance De desencalhar Mano Você assistiu o vídeo anterior? Se não Clique aí pra assistir Foi feito com muito carinho pra você Beijinhos da Mayumi Beijinhos da Mayumi